É possível resumir a semana que passou entre os dias 8 e 12 de abril com apenas um dado, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos. O mercado já tinha alguma desconfiança do rumo da política monetária americana antes de o índice sair. Mas foi a partir dos dados da inflação que houve um chacoalhão muito forte, não só nos ativos americanos, mas também no mercado doméstico. A inflação americana ficou acima do esperado em março. O índice de preços ao consumidor subiu 3,5% e o núcleo avançou 3,8%. Mas quando os analistas olharam os detalhes do indicador, o susto foi grande e isso gerou uma forte reprecificação dos ativos financeiros em todo o mundo. A tese do mercado antes era de que o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, conseguiria cortar os juros a partir de junho. Mas com um indicador tão ruim, ninguém conseguiu segurar uma onda de revisões de cenário. Alguns bancos acreditam que o FED conseguirá cortar os juros em julho ou em setembro. Mas há algumas casas que projetam redução somente em dezembro. E há quem fale ainda que o FED pode deixar para 2025. E o que mais assustou os investidores foi o que o FED chama de supercort. Uma medida do núcleo da inflação, que retira alguns itens e que mostra, a grosso modo, o comportamento dos preços mais afetados pela política monetária. E a medida subiu mais de 8% quando se considera a média nível de 3 meses anualizada e com ajustes sazonais. Os efeitos práticos foram sentidos no mercado. O dólar disparou no mundo inteiro e aqui ultrapassou com folga a barreira dos R$ 5,00, chegando a encostar quase R$ 5,15 já no fim da semana. Em resumo, se a política americana vai tão bem e os juros vão continuar altos lá por mais tempo, o fluxo de capital migra para os Estados Unidos e sai de países mais arriscados, como o Brasil. Com isso, os juros futuros dispararam e já se refletiram nas expectativas para a Selic. Afinal, se os juros americanos ficam mais altos, o espaço para redução da taxa básica por aqui diminui, mesmo o nosso Banco Central dizendo que não há uma relação mecânica entre as duas políticas. E com os juros americanos e brasileiros em alta, o Ibovespa sofreu ao longo da semana e terminou bem perto da estabilidade. Mas podemos destacar as ações da Vale e da Petrobras. As ações das duas empresas, que têm peso relevante no índice referencial da Bolsa Brasileira, subiram ao longo da semana, muito por conta dos preços das commodities. Com petróleo e minério de ferro em níveis muito altos, a Bolsa conseguiu se segurar um pouco, apesar da turbulência nos outros mercados. E aí E aí E aí E aí